E o primeiro recurso escondido é uma funcionalidade que permite que o iPhone controle dispositivos por perto, como por exemplo um iPad. Para isso, basta que você vá nos ajustes, depois você deve ir até acessibilidade, depois você deve ir até controlar aparelhos por perto, e aqui você verá novamente aqui, controlar aparelhos por perto. Vou tocar aqui, e aí você verá que o meu iPad já apareceu, eu toco em iPad, e a partir daqui você já observa que há alguns controles. Além desses controles visíveis, há também esses outros aqui, vou mostrar eles em funcionamento agora. Se eu quiser alternar entre aplicativos, abrir aquele gerenciador de aplicativos abertos, basta que eu toque aqui. Se eu quiser voltar para Home, eu toco aqui nesse ícone que se assemelha a um botão Home, então toco aqui, ele volta novamente. Se eu quiser ativar a Siri, basta que eu toque aqui, e a Siri vai aparecer nessa parte, observe, a Siri apareceu. Se eu quiser controlar volume, por exemplo, para aumentar volume, eu posso tocar aqui, e observe que o volume aumenta, ou diminui ali no topo da tela do iPad. Em resumo, você tem alguns controles aqui, que permitem que você faça alguns ajustes no iPhone, alguns controles no iPad, nenhum dispositivo por perto, sem precisar sair do lugar onde você estiver. Supondo que você, por exemplo, esteja assistindo a um filme no iPad, e esteja sentado em algum outro local, com o seu iPhone na mão, você pode ter também a opção aqui, de fazer alguns controles de mídia, como reproduzir e pausar a faixa anterior, faixa posterior, na próxima faixa, e controlar também o volume da mídia. É um recurso útil, poucas pessoas utilizarão, mas é interessante de saber que já tem esse tipo de funcionalidade, que permite ao iPhone controlar dispositivos por perto. A essa altura, você já deve saber que é possível personalizar a tela de bloqueio do iPhone, ao tocar e manter o dedo pressionado. Mas o que eu vou chamar a atenção aqui é para duas dicas sobre o efeito de profundidade, que é esse efeito que coloca as horas atrás do objeto que estiver em primeiro plano na foto escolhida. Por exemplo, aqui eu tenho uma montanha, que obstrui um pouquinho as horas e dá esse efeito interessante de profundidade. Aqui eu tenho outra montanha, também tenho mais uma montanha aqui, eu gosto de montanhas. Eu tenho aqui um personagem de desenho animado, cujo cabelo fica um pouquinho à frente das horas também. Aqui outra montanha, e assim por diante. E a dica que eu vou dar é o seguinte, é que quando você personaliza, né, você pode tocar aqui em personalizar, se você quiser manter o efeito de profundidade, você não pode adicionar widgets abaixo das horas. Você pode observar aqui que está escrito adicionar widgets, e se você tocar em adicionar widgets, o efeito de profundidade será perdido. Olha só o que vai acontecer quando eu tocar. Adicionar widgets, e você observa aqui que o cabelo do personagem de desenho animado ficou atrás das horas. Então, se você tiver a intenção de colocar widgets, saiba que perderá o efeito. Se você quiser manter o efeito de profundidade, você deve deixar 100 widgets aqui na tela de bloqueio abaixo das horas. Então, eu vou voltar aqui, e aí, dessa forma, você consegue manter o seu efeito de profundidade na sua tela de bloqueio. Outra dica sobre o efeito de profundidade, é que você pode forçar a aplicação dele com o gesto de pinça no iPhone. Eu vou colocar aqui um papel de parede, que inicialmente não tem o efeito de profundidade. Vou escolher aqui em fotos, depois vou caçar aqui, por exemplo, essa foto. E como você pode observar, essa foto não tem o efeito de profundidade. E para forçar esse efeito, basta que eu faça o gesto de pinça, aumentando ou diminuindo o tamanho da imagem. Então, eu vou fazer isso aqui, vou fazer uma ampliação na imagem, e aí, quando eu faço essa ampliação, você pode observar que o efeito de profundidade finalmente aparece. Então, basta que você pegue suas fotos preferidas e faça esse gesto de pinça até que você consiga atingir o efeito de profundidade. Se você ampliar demais, o efeito é perdido novamente. Então, você realmente tem que fazer um ajuste fino para que o efeito de profundidade apareça como eu fiz aqui. E você pode, com os dois dedos, também movimentar a foto, como você pode ver, não apenas o gesto de pinça, mas com dois dedos você consegue aumentar, subir ou descer a foto ou o objeto que estiver em primeiro plano. E aí, dessa forma, você consegue obter em fotos que inicialmente não tinham o efeito de profundidade, essa novidade aqui do iOS 16. Depois disso, basta clicar aqui em adicionar. E aí, depois de clicar em adicionar, você pode ou definir como par de imagens de fundo, que aí ela também ficará na tela de início. E caso você queira adicionar uma imagem diferente lá na tela de início, basta tocar aqui em personalizar tela de início. E aí, você depois pode tocar aqui em foto e aí você coloca uma outra foto na tela de início para ser a sua tela, o seu papel de parede na tela de início, diferente, lógico, daquele papel de parede que fica lá na tela de bloqueio. Então, vou deixar essa foto aí, vou deixar fundo desfocado, clicar em OK. E agora, eu tenho aqui o meu efeito de profundidade devidamente ajustado numa imagem que inicialmente não tinha esse efeito aplicado. Como eu sei que algumas pessoas se interessarão, eu vou deixar um link do Google Drive com todas essas imagens para que você possa fazer o download. Várias delas possibilitam esse efeito de profundidade conforme eu demonstrei. Outro recurso que eu quero chamar a atenção é que finalmente é possível colocar o iPhone para trocar de forma automática o papel de parede aqui na tela de bloqueio. Para isso, basta que você, na sua tela de bloqueio, toque e mantenha o dedo pressionado. Depois, você deve tocar aqui no botão mais e ao tocar aqui no botão mais, você verá essa opção chamada fotos aleatórias. Eu vou chamar a atenção para um detalhe que é o seguinte, as fotos que o iPhone geralmente escolhe não são as melhores. Então, você aqui tem a possibilidade de deixar pessoas, né? Então, você pode tocar em escolher pessoas. No meu caso, só tem fotos minhas, mas se houverem mais pessoas na sua galeria, o rosto dessas pessoas aparecerão. E aí, você consegue selecionar o rosto dessas pessoas, mas ainda assim, o iPhone aqui escolherá as fotos. E depois disso, também, caso você queira, você pode deixar apenas fotos da natureza, basta desmarcar aqui pessoas. Ou caso você queira deixar apenas fotos de pessoas na sua tela de bloqueio, você pode desmarcar natureza e aí somente fotos com rostos de pessoas aparecerão. Mas eu peço que você ignore isso aqui, porque na verdade o que interessa são duas partes. A primeira é a frequência da troca e aqui há quatro possibilidades. Você pode trocar simplesmente ao tocar na sua tela de bloqueio. Cada vez que você tocar na tela de bloqueio, uma foto nova será exibida. Ou então, você pode fazer isso ao bloquear, que significa que quando você bloquear o iPhone, ao desbloquear ele, ao tocar para ativar a tela, outro papel de parede aparecerá. Também é possível colocar aqui a cada hora ou diariamente. Ou seja, uma vez por dia você terá lá um novo papel de parede, dentre aqueles que o iPhone escolheu. Mas a segunda coisa que realmente merece atenção é essa aqui. Bem discretamente, há escrito aqui selecionar fotos manualmente. E é aqui que a coisa fica interessante. Porque quando o iPhone seleciona, é possível que algumas fotos que não te agradem apareçam lá na sua tela de bloqueio. Já quando você seleciona aqui essa opção, selecionar fotos manualmente, você tem a possibilidade de escolher as suas próprias fotos, a sua própria seleção de fotos que aparecerão na tela de bloqueio. Eu recomendo que você vá direto nessa opção, porque aqui, por exemplo, eu tenho alguns papéis de parede bonitos. E aí, com esses papéis aqui, eu posso escolher tocando em 1x1. E aí, eu posso ter exatamente as fotos que me agradam para serem alternadas lá na tela de bloqueio. Então, eu vou escolher todas essas aqui, que eu considero fotos mais bonitas. E eu vou deixar todas elas. Essa aqui também, e essa aqui também. Depois disso, basta tocar em adicionar. E a partir de agora, essas serão as fotos que aparecerão na minha tela de bloqueio, sendo revezadas aqui, de acordo com a frequência que eu marquei. Você pode voltar lá novamente, se você tiver interesse. Vou clicar aqui, vou voltar aqui novamente. Aqui está marcado para ser a cada hora. Vou marcar aqui, ao tocar, para você ter uma noção de como é. Vou deixar aqui algumas fotos. Marquei algumas. Adicionar. E aqui, toda vez que eu toco, uma nova imagem é selecionada. Você pode observar que é esse o efeito que acontecerá quando você selecionar as suas próprias fotos. E pedir aqui para o iPhone fazer essa troca automática das fotos de forma aleatória. Então, eu vou marcar aqui, definir como par de imagens. E agora, quando eu seleciono, basta que eu toque aqui e eu sempre terei uma nova imagem na minha tela de bloqueio. É a parte mais interessante dessa questão da personalização. É a possibilidade de fazer o iPhone trocar automaticamente o papel de parede aqui, nessas situações, nas condições que você viu lá. Ao tocar, ao bloquear, a cada hora ou diariamente. E uma outra novidade que eu acho bastante interessante aqui sobre a personalização da tela de bloqueio, é que há algumas sugestões temáticas de tela de bloqueio do sistema. Para que você acesse elas, basta que você toque aqui no botão mais, ou que você toque aqui do lado, arraste para o lado e também toque no botão mais. E a que eu vou chamar a atenção primeiramente é a de tempo. Porque a de tempo é, na verdade, uma tela de bloqueio dinâmica. Esse papel de parede aqui muda conforme a previsão do tempo da sua região. Por exemplo, aqui onde eu estou, o céu está claro com algumas nuvens. Ele mostra o céu aqui parcialmente nublado. Quando chega a noite, o papel de parede é alterado para mostrar o céu noturno. Se o tempo na sua região estiver chuvoso com trovoadas, o papel de parede também será alterado para chuvoso com trovoadas. E, de certa forma, ele varia conforme a previsão do tempo da sua localidade. Depois que você tiver escolhido ela, basta tocar aqui em adicionar e depois definir como par de imagens de fundo ou personalizar a imagem da sua tela de início. Outra tela de bloqueio com papel de parede dinâmico é a que tem temática de astronomia. Para acessar ela, basta que você arraste aqui para o lado até tocar no botão mais ou que você toque em mais aqui no canto inferior direito. Eu vou tocar aqui no botão mais aqui ao arrastar e aí você verá aqui as telas de bloqueio temáticas de astronomia. Você pode acessá-las tocando em astronomia aqui ou também você pode ir nessa seção de sugestões aqui embaixo, nessa coleção que aparece logo aqui na seção tempo e astronomia. Vou tocar aqui no topo em astronomia para acessar as opções apenas de astronomia. Eu quero que você observe alguns detalhes. O primeiro é que ele sempre mostrará a sua localização no globo. Então, se você estiver aí na sua casa, você verá um pontinho verde exibindo a sua localização na sua casa e o globo vai se posicionar. Se você, por exemplo, viajar para outro país, a sua localização no globo também será alterada. Isso vale para esse aqui que mostra o globo da Terra por inteiro. Também vale para esse outro aqui que já mostra só o detalhe mais aproximado da sua localização no globo. No meu caso aqui que estou em Palmas, no Tocantins, que mostra um pontinho verde na minha localização em Palmas. E também há alguns outros que são, por exemplo, esse aqui da Lua. Eu quero que você note isso aqui que eu acho bem interessante porque ele vai ampliando o globo. Eu vou voltar aqui devagarinho. Você vê que ele vai ampliando o globo. Depois, para mostrar a Lua, ele afasta a Terra e vai mostrando a Lua também, mostrando mais aproximada. Depois, quando eu vou um pouquinho mais rápido, ele também vai aproximando. É como se você estivesse mesmo caminhando pelo espaço aqui para aproximar ou não. E depois, para o Sistema Solar, ele vai afastando a Lua cada vez mais até mostrar todo o Sistema Solar. Está meio bugado ainda. É o que eu vou mostrar o bug. Olha só esse pequeno bug. Mas, de qualquer forma, o que te interessa aqui é o que eu chamei a atenção, que é o fato de que você tem a sua localização exibida no globo e ele acompanha você à medida que você viaja. Se você viajar para outro continente, o seu papel de parede nessa tela de bloqueio temática será alterado para a sua nova localização. Outro recurso alterado no iOS 16 é que agora você finalmente pode escolher como as notificações aparecerão na tela de bloqueio. Para fazer isso, basta que você vá aqui nos Ajustes, depois você pode ir em Notificações e aqui em Notificações você terá três formas de visualizar as notificações na tela de bloqueio. Há a possibilidade de você ver apenas a contagem, que é bem discreta, e aí você terá a sua tela de bloqueio sem aquela poluição visual de um monte de notificações. Há o conjunto que mostra as notificações de forma empilhada na parte de baixo. As notificações vão aparecendo de forma sobreposta em relação às mais antigas. Se você selecionar essa aqui em forma de conjunto e ainda assim, a minha preferida é essa que vai aqui em formato de lista, que à medida que as notificações vão aparecendo, elas vão subindo e aí as mais recentes vão aparecendo embaixo e as mais antigas vão aparecendo sobre elas. Então, de qualquer forma, agora você tem essa nova opção sobre como as notificações aparecerão aí na sua tela de bloqueio. Como você deve saber, agora é possível adicionar alguns widgets na tela de bloqueio logo abaixo ou acima das horas. E o que eu quero mostrar aqui, o que eu quero destacar, são dois daqueles que eu acho que são os melhores por enquanto, né? Enquanto não há widgets de aplicativos de terceiros, aqueles melhores do sistema que você deveria colocar no seu iPhone. Basta que você toque depois aqui na tela de bloqueio, você toque, mantém o dedo pressionado, depois deve tocar em personalizar, depois você virá aqui adicionar widgets, aí você toca nessa opção, e aqui ele abrirá alguns. O primeiro widget já está de cara aqui, que é o de nível da bateria. Esse aqui vale a pena porque você sempre que ativar a tela do seu iPhone, já terá uma noção do nível da sua bateria. E o outro é um que fica aqui dentro de relógio. Você deve arrastar aqui para baixo, tocar em relógio, e que ao final você verá este aqui, que é o de próximo alarme. Esse de próximo alarme é bastante útil, principalmente se você é daquele tipo de pessoa que gosta de colocar vários alarmes, né? Alarme para todo tipo de programação que você tiver. E aí, se você, por exemplo, tiver compromissos, alguma coisa, e deixa só um alarme, esse alarme aqui ficará sempre sendo alterado de acordo com os vários alarmes que você inserir lá no seu aplicativo de relógio do iPhone. E um detalhe sobre o widget de bateria, é que se você colocar dois widgets de bateria, se seu iPhone não estiver conectado a nenhum, vai ficar aparecendo o iPhone de um lado, o iPhone do outro, e o nível da bateria do iPhone repetido. Mas, se você conectar, por exemplo, um fone de ouvido, um dos widgets de bateria vão indicar o nível da bateria do seu fone de ouvido. Então, se você quiser sempre saber o nível da bateria do seu fone, por exemplo, durante uma caminhada que você estiver ouvindo música, ou fazendo algum exercício ouvindo música, você terá a opção de sempre visualizar o nível da bateria do seu fone de ouvido num widget também na tela de bloqueio. E um recurso que, curiosamente, já existiu no iPhone, desapareceu e depois voltou agora no iOS 16, é que agora é possível visualizar a capa dos álbuns de forma bem maior na tela de bloqueio. Eu vou colocar aqui a tela de bloqueio para você visualizar, e aí quando você abre a tela de bloqueio, ela aparece dessa forma, mas se você tocar na capa do álbum, todas as músicas que você estiver ouvindo serão exibidas com a capa do álbum grande dessa forma. E note que a capa do álbum acaba se tornando um tema para a tela de bloqueio. Se eu voltar aqui, olha só, eu tenho essa montanha, eu vou até colocar um outro com outra cor para você perceber melhor. Tá aqui, eu tenho essa aqui de desenho animado, e se eu tocar aqui, a temática das cores de fundo aqui, do gradiente do fundo da tela de bloqueio, se ajusta de acordo com a capa do álbum. Então, eu gostei bastante dessa possibilidade, se você não gostar, basta tocar aqui, que a capa grande do álbum é recolhida, e aí você pode deixar ela novamente aqui com o reprodutor de mídia em forma minúscula aqui, a capa do álbum. Mas, eu pessoalmente gostei demais de que essa capa do álbum grande tenha retornado novamente ao iPhone. Outra novidade da tela de bloqueio é que agora você pode personalizar a fonte e a cor das horas, mas eu quero mostrar alguns detalhes que ficam um pouco escondidos lá na hora da personalização. Então, eu vou trocar aqui a fonte e a cor dessas horas, e eu vou tocar aqui em personalizar, e para iniciar a personalização das horas, basta tocar aqui nas horas, e aí você já verá quatro opções de fontes, e algumas opções de cores, como você pode notar aqui. E o que eu quero chamar a atenção é que, no caso da cor das horas, se você não estiver satisfeito ou satisfeita com essas cores inicialmente exibidas, há duas formas de você fazer alguma personalização. A primeira é que, ao tocar as horas, você tem esse pequeno controle aqui que você pode ajustar a força, o tom aqui, se você quiser mais claro ou mais escuro, e aí você pode fazer esse ajuste. E, além disso, há uma outra possibilidade que é você acessar a paleta de cores do iPhone. E a paleta de cores do iPhone, que fica aqui nessa última opção, tem várias outras opções. Além de você ter uma quantidade muito maior de cores, você pode fazer essa personalização, essa escolha, tanto aqui por meio de grade, que você vê aqui a grade de cores, por meio de espectro, aí você pode ir arrastando aqui nas cores, até encontrar o tom certo, que é a cor certa para você, e também há os controles aqui que você pode fazer da mesma forma. Dentro desses controles, você pode tocar aqui no botão mais, se você souber a numeração certa da sua cor, você pode tocar aqui e você pode também deslizar sobre esses controles aqui, você pode observar que os demais controles também se alteram à medida que você faz o ajuste. Então, se você tiver conhecimento para isso, dá para você fazer dessa forma aqui. E, por fim, também há esse conta-gotas aqui, que você pode escolher aqui de acordo com a sua tela de bloqueio, você posiciona e arrasta o conta-gotas aqui nas cores da sua tela de bloqueio para que você possa escolher o tom certo, por exemplo, se você quiser combinar com algum elemento da sua foto e do seu papel de parede. Então, agora dá para você fazer muitas personalizações na cor e na fonte aqui das horas, no caso da fonte são oito opções, mas no caso das cores são infinitas possibilidades de cores de acordo com o seu gosto, e aí você pode ajustar exatamente na cor que você acha que combina mais com o papel de parede escolhido. Encerrando essa parte sobre a tela de bloqueio, você pode fazer essa mesma personalização a partir dos ajustes. Você deve abrir ajustes, depois você deve ir até imagem de fundo e aqui em imagem de fundo você verá os caminhos para que você comece a personalização tanto da tela de bloqueio como também da tela de início ao tocar em personalizar em cada um. Ou então aqui adicionar uma nova imagem de fundo que também é uma outra opção. Quando você toca aqui, aquela mesma nova seção para que você faça escolhas aparecerá. E aí aqui você pode selecionar dentre essa primeira parte aqui onde já tem direcionado para fotos ou fotos aleatórias, emoji, tempo, astronomia e cor. E aí você pode avançando aqui e também pode escolher as opções pré-definidas, as sugestões do próprio sistema. Talvez você não saiba, mas até as últimas versões do iOS 15 não era possível desbloquear o iPhone de lado. Se você colocasse o seu iPhone na horizontal e mantivesse o seu rosto na vertical, o iPhone não seria desbloqueado. Agora no iOS 16, caso você vire o seu iPhone na horizontal, você não precisará entortar a cabeça para desbloquear o seu dispositivo. Vou bloquear aqui, por exemplo, o meu iPhone e aí basta que eu aperte aqui mesmo sem precisar. Eu não vou virar meu rosto aqui, vocês não poderão ver, mas ele será desbloqueado mesmo que eu esteja de lado. Como você pode observar aqui, eu não precisei virar o meu rosto e ainda assim o iPhone foi desbloqueado. Isso não está disponível em todos os modelos de iPhone, você tem que conferir aí se você tiver um iPhone mais antigo, se esse recurso também foi disponibilizado para ele. No meu caso aqui é um iPhone 13 Pro Max, provavelmente todos os da série 13, da geração 13, têm esse recurso e os posteriores também, se tiver alguma geração posterior. Mas os anteriores, você realmente tem que conferir se agora é possível desbloquear o seu telefone de lado sem precisar virar o rosto. Outro recurso escondido no iPhone é um recurso de acessibilidade. Basta que você vá em ajustes, depois você deve ir até acessibilidade, depois você deve ir até Siri e aqui em Siri você terá uma nova sessão chamada tempo de pausa da Siri. Isso aqui serve para pessoas que falam um pouco mais devagar. Aqui diz, defina o tempo que a Siri aguarda para que você termine de falar. Por exemplo, se alguma pessoa é idosa, se alguma pessoa tem problema de saúde e não consiga falar muito rápido, agora você pode ajustar para que a Siri espere mais até você terminar de falar. Aqui o tempo padrão, que é aquele que todo mundo já utiliza, há um tempo longo e também há um tempo mais longo ainda. Então, se você, por exemplo, tiver aí algum problema na fala ou mesmo se você for uma pessoa mesmo que por natureza fale um pouco mais devagar, agora você poderá fazer com que a Siri espere até que você consiga terminar o seu comando ou a sua solicitação para que ela faça o seu atendimento sem nenhuma falha. O aplicativo de notas do iPhone recebeu algumas melhorias e agora há um novo controle para que você faça rapidamente anotações rápidas. Para isso, você tem a possibilidade de adicionar um alternador aqui de notas rápidas que é este aqui. Lembre-se que já havia um alternador de notas que é esse aqui. Você pode criar notas normalmente clicando aqui e aí ele já abre o aplicativo de notas, mas agora há esse outro aqui chamado notas rápidas que é uma nova sessão lá dentro do aplicativo de notas que serve para aquelas anotações realmente rápidas que você precisa fazer em alguma localidade. Dessa forma, você terá um novo local, uma nova pasta dentro do aplicativo de notas para que as suas notas menos importantes fiquem registradas. O comportamento é o mesmo, você tocando aqui ou tocando nesse novo alternador aqui, você também abrirá o aplicativo de notas, mas agora ele já terá aqui o título nova nota rápida e depois que você fizer a sua anotação, você escreve qualquer coisa aqui, vou escrever, vou salvar, depois eu vou lá no aplicativo de notas, vou voltar aqui e aqui você terá essa nova sessão com a pasta aqui notas rápidas e as suas notas rápidas aparecerão separadas aqui nessa nova sessão do aplicativo. Para adicionar esse novo alternador das notas, basta que você vá em ajustes, depois você deve ir aqui em central de controle e aqui em central de controle haverá, eu vou até tirar ela aqui no menos, ela ficará aqui como notas rápidas. Deixa eu localizar, está aqui nota rápida, basta que você toque no botão mais do lado esquerdo do ícone, toque no botão mais e aí esse novo ícone de notas rápidas aparecerá. Se você quiser reposicionar como já é antigo no iOS, basta que você toque aqui do lado nesses três pontinhos e aí você pode arrastar para cima ou para baixo para posicionar da forma mais acessível. Eu recomendo que você sempre deixe aqui no final mesmo, porque quando você deixa aqui no final, ele será o ícone mais próximo do seu dedão. Se você colocar no final ele aparece aqui, se você colocar no topo ele vai aparecer mais ou menos aqui. Em toda nova versão do iOS, a Apple adiciona novos recursos de privacidade e para conferir alguns deles, basta que você vá aqui em ajustes, depois você deve ir aqui em privacidade e segurança e haverá essa nova opção chamada verificação de segurança. Eu vou chamar a atenção aqui para uma delas, primeiramente, que é essa redefinição de emergência. Para que você entenda o que é essa verificação de segurança, eu vou ler aqui essa descrição que a Apple colocou. Se as circunstâncias ou os níveis de confiança mudarem, a verificação de segurança permitirá que você se desconecte de outras pessoas, apps e dispositivos com os quais você não queira mais se conectar. E aqui há duas opções. A primeira é redefinição de emergência. Quando você toca aqui em redefinição de emergência, para que você abra essa opção, você vê que tem que ser feita a autenticação com o Face ID ou com a impressão digital, a depender do seu iPhone. E aqui diz, se a sua segurança pessoal estiver em risco, use a redefinição de emergência para proteger rapidamente as suas informações de pessoas e apps, altere a senha do seu e de Apple e revise seus contatos de emergência. Todas as alterações que você fizer serão salvas na mesma hora. Tenha em mente que as pessoas poderão notar que você parou de compartilhar informações com elas. E aqui diz, pessoas e apps, pare de compartilhar com todas as pessoas e revogue acesso a todos os apps, segurança da conta, altere a senha do seu e de Apple e revise a segurança da sua conta e também contatos de emergência. Adicione ou remova contatos de emergência. Se você estiver em uma situação de perigo ou você estiver se sentindo ameaçado por outra pessoa, você pode rapidamente cortar certos acessos, tanto de aplicativos instalados no seu iPhone como também dessa pessoa em relação a você a partir daqui, fazendo a redefinição de emergência. Você pode iniciar aqui e há uma coisa interessante que é isso aqui. Se, por exemplo, imagine que a pessoa de quem você está querendo se desconectar de alguma forma esteja chegando na hora que você faz esse ajuste. Imagine que você não possa deixar alguém ver que você está fazendo esse tipo de ajuste aqui no seu iPhone. Basta tocar aqui em saída rápida que imediatamente o iPhone fecha o aplicativo de configurações ou o aplicativo de ajustes para que você volte para a tela de início e ele não ficará lá naquela seção de essa tela que não ficará guardada naquela seção quando você tenta alternar entre aplicativos. Por exemplo, imagine que eu queira fazer a saída rápida. Eu toco aqui e ele imediatamente fecha o aplicativo de ajustes. Se você abrir aqui o alternador de aplicativos, o aplicativo de ajustes voltará para essa tela inicial e não estará mais naquela tela de configurações de privacidade. Então, vou voltar aqui novamente, verificação de segurança, toco aqui, ele vai exigir novamente a minha autenticação e aí eu posso reiniciar aquele processo novamente. E aí, para iniciar, basta tocar aqui em iniciar a redefinição de emergência e ele vai por etapas. Tudo o que você compartilha com as pessoas no momento deixará de ser compartilhado e os apps perderão o acesso às suas informações. Tenha em mente que as pessoas podem notar caso você pare de compartilhar informações com elas. E quanto à segunda opção de verificação de segurança, eu vou entrar aqui nos ajustes, depois em privacidade e segurança, depois em verificação de segurança e aqui a opção chamada gerenciar compartilhamento e acesso. E aqui diz selecione quais pessoas e apps podem acessar as suas informações e revise a segurança da sua conta. Então você toca aqui, autentica com o seu rosto e aqui diz gerencie o compartilhamento e acesso de pessoas a apps específicos e revise a segurança de sua conta. As alterações são salvas na mesma hora. E em todo caso, aqui também continua constando aquela opção saída rápida caso você precise imediatamente abandonar essa tela de configurações do iPhone. Mais embaixo aqui ele continua dando aviso de que você deve ter em mente que as pessoas poderão notar que você parou de compartilhar informações com elas e aqui revise pessoas gerencie o que você compartilha com as pessoas como sua localização ou fotos. Revise apps gerencie quais apps têm acesso às suas informações como seu calendário ou os contatos. Segurança da conta aqui revise a segurança de sua conta inclusive a senha do seu ID Apple. A diferença entre essa opção de gerenciar e a outra é que essa outra faz o que a gente poderia chamar como uma redefinição mais rápida. Você rapidamente corta o seu acesso a tudo e já essa outra aqui você gerencia o acesso você tem como revisar o acesso que aplicativos e pessoas têm e aí você pode tocar aqui em continuar e aqui mostra por exemplo a única pessoa que eu compartilho algum dado que é minha esposa ela tem acesso a minha localização eu posso ignorar essa parte tocando aqui em ignorar e aí eu já prosseguiria para a próxima etapa como você vê aqui são três etapas passo um de três se eu quisesse parar de compartilhar minha localização com ela eu poderia tocar aqui depois ele muda para revisar compartilhamento se você tivesse seu compartilhamento com muitos contatos você também tem a opção aqui de selecionar tudo e interromper o compartilhamento ele já faz isso de uma vez para todo mundo e no meu caso específico aqui da minha esposa eu posso ir aqui em revisar compartilhamento se eu compartilhasse mais algum dado por exemplo a minha localização e fotos e eu quisesse interromper apenas o acesso a minha localização mas ainda manter o acesso às fotos eu posso clicar aqui em revisar compartilhamento e aqui ele dá o que eu tenho compartilhado com a minha esposa se você estivesse compartilhando fotos apareceria aqui embaixo no meu caso que é só localização ele só mostra a localização e aí imagine que eu queira parar de compartilhar a minha localização com a minha esposa para isso basta que eu toque aqui em buscar que a Lady pode ver a sua localização depois eu toco aqui em parar compartilhamento vou tocar aqui em parar compartilhamento e ele aqui avisa as informações selecionadas não serão mais compartilhadas com Lady você ainda poderá ver a localização de Lady caso tenha sido compartilhada com você você não terá mais acesso às outras informações selecionadas caso tenha sido compartilhadas com você essa pessoa pode notar que você parou de compartilhar a sua localização então a pessoa lá no iPhone verá que não dá mais para visualizar a localização já que você parou de compartilhar eu toco aqui em compartilhar e pronto o iPhone interrompe essa localização o compartilhamento da minha localização com a minha esposa ou no seu caso com os seus outros familiares as pessoas com quem você passou a compartilhar a sua localização e assim você pode prosseguir interrompendo certos acessos de acordo com a necessidade se você realmente precisar fazer essas alterações no que as outras pessoas ou aplicativos têm acesso sobre você e a qualquer momento você pode sempre tocar aqui em saída rápida o que eu vou fazer agora uma outra novidade do iOS 16 é o chamado modo de bloqueio eu vou abrir aqui os ajustes depois eu vou novamente lá em privacidade e segurança e aqui você verá o chamado modo de bloqueio o modo de bloqueio tem a descrição aqui que é bem específica sobre o público a quem esse recurso é direcionado aqui diz o modo de bloqueio é uma proteção opcional e extrema que só deve ser usado se você acreditar ser alvo de um ataque cibernético altamente sofisticado a maioria das pessoas nunca sofre ataques desse tipo quando estiver no modo de bloqueio o iPhone não funcionará de maneira habitual apps, sites e recursos ficarão estritamente limitados por motivos de segurança e algumas experiências ficarão totalmente indisponíveis esse recurso é direcionado para pessoas publicamente expostas como políticos pessoas famosas ativistas ou jornalistas essas pessoas se acreditarem que estão sendo alvo de um ataque cibernético contra o seu iPhone podem ativar esse recurso aqui para que eles tenham seus dados protegidos se você é uma pessoa comum você não é uma pessoa publicamente exposta você não é uma pessoa extremamente rica provavelmente você nunca sofrerá esse tipo de ataque geralmente quem faz ataques mais sofisticados tem um objetivo muito específico e eles não vão ficar atacando pessoas comuns que não tem nem uma grande quantidade de dinheiro e também que não tem nenhum destaque seja em sentido político ou algum tipo de ativismo ou que seja por exemplo um jornalista o aplicativo livros também recebeu alguma atenção no iOS 16 e agora ao entrar aqui no aplicativo livros você se deparará com uma nova sessão chamada temas e ajustes eu vou tocar aqui e aqui você verá essa sessão chamada temas e ajustes que na verdade é uma remodelagem de alguns recursos que já existiam mas agora ela fica disposta nessa outra forma aqui você tem alguns ajustes rápidos aqui como já era comum e também algumas opções adicionais que você acessa tocando aqui logo aqui logo abaixo do título temas e ajustes um outro recurso escondido no iOS 16 é que agora é possível criar uma conta de criança no iCloud para isso vá em ajustes depois entre aqui nessa parte que trata de família e depois que você entrar aqui em família é só aguardar até que seja aberta haverá esse ícone aqui no canto superior direito vou tocar nele depois de tocar você deve aguardar ele ser aberto e aqui tem duas opções convidar pessoas que você pode adicionar até três pessoas à sua família e também há a nova opção que é o que eu quero destacar que é criar uma conta de criança e aqui diz contas para crianças de até 15 anos podem ser criadas pelos responsáveis legais e ao tocar aqui você já pode iniciar o processo de criação de uma conta no iCloud para crianças então aqui criar uma conta de criança esta conta fará parte de sua família até que a criança tenha pelo menos 16 anos de idade para dar consentimento você deve ser adulto e pai mãe ou responsável pela criança e aqui tem nome da criança sobrenome da criança data de nascimento e em seguida você deverá inserir os dados para criar uma conta no iCloud para a criança pela qual você for responsável agora você também pode adicionar medicamentos no aplicativo de saúde do iOS 16 agora basta que você abra aqui o aplicativo de saúde e você verá uma nova opção aqui que é essa aqui configure medicamentos isso aqui tem bastante utilidade primeiro se você é uma pessoa que toma vários medicamentos e precisa saber as doses certas os horários e guardar de forma bem organizada quais os horários e medicamentos que você deve tomar ou também serve por exemplo para quem ajuda uma pessoa idosa se você for um cuidador de idosos e quiser organizar certinho as quantidades horários e medicamentos você pode configurar isso tudo aqui eu vou simular aqui uma configuração vou colocar aqui adicionar um medicamento e aqui diz aqui na opção acompanhe todos os seus medicamentos em apenas um lugar defina uma agenda e receba lembrei e aí você pode tocar aqui em adicionar um medicamento e aí você pode colocar aqui um nome qualquer vou colocar aqui por exemplo só ketiapina o primeiro nome é bem estranho acho que é emifuramato emifumarato de ketiapina vou colocar só ketiapina ketiapina e eu coloco em seguinte aí aqui eu posso escolher as formas comuns se for cápsula comprimido líquido ou tópico no meu caso aqui eu vou colocar comprimido há outras formas também adesivo creme dispositivo espuma gel gotas inalador injeção loção pomada pó spray e supositório eu toco em seguinte já escolhi que é comprimido que é a forma mais comum logo em seguida ele permite que adicionar a intensidade do medicamento e aí eu coloco aqui a intensidade no meu caso aqui seria 25 miligramas e aí aqui tem as opções miligramas eu coloquei 25 miligramas depois eu toco em seguinte e aqui né quando você tomará e aqui a frequência tem que ser todos os dias horário do dia eu vou colocar aqui por exemplo 19h30 então eu coloco aqui 19h30 o horário para tomar a quantidade de comprimidos também pode ser alterada no meu caso aqui vão ser 2 2 comprimidos depois eu toco em seguinte e aqui dá para escolher a forma do comprimido né então você pode selecionar aqui dentre as várias formas de comprimidos ou formas de aplicação não necessariamente pode ser um comprimido né tem outras formas de você tomar medicamentos no meu caso aqui eu vou colocar realmente comprimido então vou colocar esse aqui depois eu toco em seguinte e aí eu posso escolher a cor do comprimido então coloco a cor do comprimido e se eu quiser alterar o segundo plano aqui né para dar um contraste no comprimido eu posso colocar qualquer segundo plano aqui né que não tem nada a ver com a cor do comprimido mas você tem a opção de colocar uma cor qualquer para o seu comprimido vou colocar esse verde claro aqui depois toco em seguinte e aqui você vê aqui o nome do medicamento que te apina a foto do comprimido a medida do comprimido no caso 25mg os horários todos os dias 19h30 2 comprimidos e ainda dá para colocar mais alguns detalhes adicionais como por exemplo o nome de exibição tem alguns medicamentos que tem um nome diferente um apelido um nome mais popular você pode colocar ele aqui e também você pode colocar uma descrição de anotações aqui por exemplo de qual é o efeito esperado do medicamento que pode acontecer e tudo mais isso tudo você pode colocar de observações aqui de acordo com por exemplo o seu médico indicar isso tudo você vai fazendo aí você pode clicar em ok depois você dá um ok aqui e aí ele vai ficar aqui salvo no seu aplicativo de saúde e você terá os dados aqui e ele inclusive programará alguns lembretes para você para você saber a hora certa de administrar seus medicamentos aí então isso aqui é muito útil para quem toma muitos medicamentos ou para pessoas que são cuidadores de pessoas que precisam de muitos medicamentos se você chegou até essa parte do vídeo eu imagino que você tenha gostado do meu vídeo e se você gostou por favor dê seu like isso ajuda muito aqui no crescimento do canal se você não for inscrito ou inscrito peço que se inscreva e também que compartilhe com seus amigos que possuem iPhone esse vídeo aqui porque isso ajuda muito o meu canal se você tiver alguma observação a colocar por favor deixe aí na seção de comentários lembrando que meus papéis de parede todos que eu mostrei nesse vídeo estão no link do Google Drive na descrição do vídeo muito obrigado e até o próximo vídeo